Deputada, eu me lembro que a senhora foi uma das primeiras vítimas de violência de gênero do Jair Bolsonaro. Ele era deputado federal, um episódio deplorável. Houve uma tentativa de responsabilizá-lo judicialmente, por injúria, calúnia, mas na Justiça Federal os crimes acabaram prescrevendo e o Bolsonaro se safou. A gente viu que ele agrediu muito as mulheres quando foi presidente, mas já era um comportamento dele quando deputado federal. Eu pergunto para a senhora o que significou a eleição do Bolsonaro em 2018 para os direitos das mulheres e o que significou a derrota dele em 2022 para o direito das mulheres? O significado da vitória dele para a presidência da República, certa vez um colega no plenário da Câmara me disse o seguinte, o pior parlamentar se tornou presidente da República. E aí isso nos faz perguntar onde nós erramos. Eu, como integro a Câmara dos Deputados, Kennedy, eu avalio que a Câmara tem grande responsabilidade por ter sido leniente com aquilo que um Jair Bolsonaro significava já para o Brasil naquele momento, porque o crescimento dele se deu com o crescimento do discurso de ódio e esse discurso de ódio que atinge mulheres no parlamento, atingiu não apenas a mim, mas a muitas mulheres na vida política do país, ele repercutiu até dentro da casa das pessoas com a ampliação da violência de um modo geral. Então, o significado desse período dantesco foi tentarem nos jogar como mulheres brasileiras dentro do conto da AIA, ou seja, nós estávamos ali dentro tentando, com setores políticos com poder, tentando diminuir a nossa presença pública e nos transformar em objetos, em seres menos importantes, sub-cidadãs, não-cidadãs, rasgando, portanto, a Constituição. Foi um período muito difícil para todo o Brasil, mas foi especialmente difícil para as mulheres. E a derrota dele em 2022, o que significa para as mulheres? Ainda hoje, a cada dia, a gente vê avançar um pouquinho da nossa liberdade. É difícil reconstruir os patamares que tínhamos, mas nós estamos fazendo isso quando conquistamos políticas públicas, por exemplo, quando novamente políticas públicas começam a perceber que atender e assegurar às mulheres uma qualidade de vida melhor significa olhar para o conjunto das famílias e garantir maior autonomia à própria mulher para que ela se livre das situações de violência que lhes são impostas. Então, eu vejo que por políticas públicas nós conseguimos avançar. O governo retomou a existência de um ministério efetivamente da mulher, retoma como políticas públicas que a chave da moradia do Minha Casa Minha Vida vá para a mão prioritariamente da mulher. No Bolsa Família também, a gente vê que a presença das mulheres nas universidades e com o maior número das pessoas com formação superior e pós-graduação começa a repercutir de novo. Ou seja, nós estamos tratando de enfrentar a violência política de gênero com leis, com projetos, ainda sofrendo muito com a violência que permanece vivendo da cultura que está construída neste país por séculos e que foi reforçada por toda essa turma, turba da extrema-direita com seu discurso de ódio. Tem um machismo estrutural, tem uma situação dantesca ruim, mas o Bolsonaro agravou esse quadro. É porque ele legitimou isso. Quando uma maior autoridade da República vocaliza isso impunemente, ele legitima a existência dessa agressão presente na casa, muitas vezes, das mulheres, nos ambientes de trabalho, no assédio moral, no assédio sexual, em todas as violências presentes contra as mulheres no Brasil.